As operações de busca na sequência de um ataque russo à uma zona residencial em Lviv terminaram com 10 mortes confirmadas pelo presidente da Câmara desta cidade. Dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas estavam ainda em estado crítico. O autarca local falava em mais de 50 casas destruídas. A Rússia admitia ter disparado vários mísseis, mas dizia que eles atingiram bases do exército e depósitos de material militar ocidental. O bairro foi atingido por vários mísseis de cruzeiro.